Oi, maravilhosas! Mais um vídeo pra este canal. Agora são meio-dia, eu já fechei a loja, tá? Vou fazer um vlog de rotina pra vocês. Às duas eu vou pra minha autoescola e volto pra loja às três e minha irmã vai ficar aqui. Aí minha irmã fica na loja até eu voltar, né? Da autoescola, que eu vou tirar minha carteira agora, em nome de Jesus. E vai chegar novidades hoje também na loja e eu vou mostrar as novidades que chegaram pra vocês. Então, bora lá! Gente, eu tenho um pavor de colocar a comida toda misturada. Eu só como assim, ó, tudo separadinho. Comenta aí se você é do que come separado ou que come tudo misturado. Eu vou almoçar agora pra tomar banho, pra poder ir pra autoescola, né, que eu falei com vocês. E assim que chegar os pacotinhos da novidades, eu já mostro. O rapaz acabou de chegar com minhas coisas. Vou pegar aqui. Aqui eu comprei pouca coisa, tá, gente? Aqui são jeans que eu tava precisando. Eu tenho bastante jeans, ó. Só que eu não tenho nada de 34 e 36. Então, eu só comprei essas numerações. Eu não costumo fazer isso, tá? Eu só compro a grade. Mas como eu não estava precisando das outras numerações, eu só precisava dessas pra não ter que investir e ficar parada aqui na loja. Porque não sei vocês, mas jeans ele mancha. Então, por isso, eu só peguei os tamanhos que eu precisava. E aqui é biquinho. Eu vou botar vocês aqui e vou mostrar. Vou colocar vocês aí. Acho que fica bom, né, a imagem. Fica o ventilador, porque aqui, né, gente, tá um calor terrível. Esse conjunto que eu tô também é daqui da loja. Esse daqui, que é o biquinho, é a primeira vez que eu compro. Eu tava aciosa demais pra ele chegar. Aí, eu vou abrir logo ele pra ver, né, a qualidade. Nesse fornecedor, você não pode escolher cor, nada, sabe? Aí, eu não gosto muito, mas como pelo valor, né, aí eu resolvi testar. Ah, gente, muito bom material, ó. Ele é todo forradinho, ó. Lindo, lindo, lindo. Muito bonito mesmo. E a calcinha dele também, ó. É toda forradinha e é bem pequenininha, ó. Como as minhas plantas gostam aqui. Aí, eu leito o modelo. Eu vou tirar todos aqui e aí eu mostro pra vocês. Bom. Ah, esse aqui é lindo também. Parece aquele outro lá, só que aqui na frente, ó, ele tem um cruzado e ele cruza aqui. Muito bonito também, ó, todo forrado. Muito bonito e muito bem feito esse biquinho. A calcinha dele também, acho que é o mesmo moldeão da outra aí. É bem pequenininha. Aqui atrás. Aqui é o biquinho. Tá, esse daqui parece um croppedzinho, ó. Aqui atrás é fechado. Todas as calcinhas são iguais, gente. Todas as calcinhas dele são iguais. Eu tô achando, esse é igual o que eu mostrei agora. Só que veio ele no... Esse também... Esse também é igual aquele outro. É igual aquele, só que no branquinho. É igual o preto. Olha aqui, né? Tá achando que ela não mandou os croppedes que eu pedi. Que não estão aqui. Ah, esse é igual aquele lá, ó. Só que veio no laranja. Lindo, né? Esse laranja. Muito, muito bonito. Pois é, gente. Eu pedi, eu pedi o pedido de três croppedes e não veio. Vou entrar em contato aqui com ela. Deixa eu consertar aqui. Falei com ela lá, né? Ela disse que tinha enviado o... No dia, né? Que eu comprei, ela disse que tinha enviado as peças, todas as peças. E aí, agora não veio, né? Esse é o problema de comprar online. Aí eu mandei me avisar ela. E agora eu vou aguardar ela me responder, né? Espero que ela me responda. Porque essa é a pior parte de você comprar online, é isso. Porque eles mandam errado. Aí tem aquela... Todo aquele problema de você trocar, deles reembolsarem. Aquela demora toda, né? Eu fico nervosa, nervosa com essas coisas. Aí aqui são os jeans, tá? Que eu falei pra vocês que eu só comprei os tamanhos que eu precisava aqui na loja. Esse aqui, esse fornecedor, já compro dela já faz um tempo. É bom a gente viajar, né, gente? É bom a gente viajar, mas... Eu moro muito longe, né? E aí, pra mim, não é viável viajar sempre. Só quando eu preciso comprar muito. Então, eu só viajo mais quando é época de eventos, né? De festa. Agora mesmo eu vou marcar minha viagem pro São João. Esse modelinho aqui foi o único que eu comprei até o 40, tá? Porque é aquele modelinho que é vazado aqui, ó. E aqui vem super bem. E 44 aqui tá sempre ficando. Então, pra não ficar como esse fornecedor, eu posso comprar o tamanho que eu quero. Então, eu pedi esse. Esses são shorts mais simples, tá? Aí eu pedi ele até o 40. Aí eu pedi esse modelo aqui, que sempre vende. Toda vez que eu trago esse modelo, vende. Esse eu só peguei no 34 e no 36. Esse aqui com a barrinha. Porque tem meninas que não gostam com essa barra desfiada. E essa aqui, que é o de mais claro. A gente chegou aqui, gente. Aí eu parei. Deixa eu ficar aqui, que eu acho que foi melhor. E esse aqui, que eu peguei no tamanho do 33. São shorts mais simples, tá? Com preço mais baixo. Porque as minhas plantas sempre procuram, né? Então, eu trabalho o jeans mais arrumado e o jeans mais simples. Acabei de chegar da autoescola. Não filmei lá, porque eu acabei esquecendo. Já cheguei no horário, né? De fazer a validação. Já subi pro lugar que faz. Vim finalizar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui se vocês gostaram. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.